Eu vou chamar você de Lulu Vigia do meu coração Lulu, venha cá e não seja ruim Você vai fazer muita festa pra mim Se você não vem, eu vou lhe bater E deixo você sem comer sem bebê Se você não vem, eu vou lhe bater E deixo você sem comer sem bebê Eu vou chamar você de Lulu Lulu é com destinação Não vá te zangar, eu quero você Vigia do meu coração Não vá te zangar, eu quero você Vigia do meu coração Lulu, venha cá e não seja ruim Você vai fazer muita festa pra mim Se você não vem, eu vou lhe zangar E troco você por um gato agora Se você não vem, eu vou lhe zangar E troco você por um gato agora Vigia do meu coração Eu vou chamar você de Lulu Eu vou chamar você de Lulu Lulu é com destinação Não vá te zangar, eu quero você Vigia do meu coração Não vá te zangar, eu quero você Vigia do meu coração Vigia do meu coração E ative o meu coração Vigia do meu coração Ficou Vigia do meu coração Vigia do meu coração